Oi gente, sou a Lúcia Mar do canal Aprendiz. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tambaqui assado. Então eu já tirei a escama dele, aí eu passei ele aqui na água de vinagre para tirar um pouco desse cheiro forte. Eu vou passar no limão, como eu estou sem o limão, coloquei agora no vinagre. E depois a gente vai mostrar os ingredientes. Voltei com os ingredientes da farofa do peixe. Aqui é o tempero que eu vou usar no peixe, vou passar nele por dentro e por fora. Um tempero com alho, sal e pimenta. Esse aqui é uma pedadinha de escala para farofa. Eu vou usar um pedaço de bacon e um pedaço de linguiça. E eu vou fritar esse bacon, essa linguiça. Aqui eu tenho uma cebola picada. Um tomate picado sem pele. Um pimentão para farofa. E aqui uma farinha, aquela farinha que a gente faz com os cursos. É, flocos de milho. Aí esse aqui eu vou misturar nesses ingredientes e fazer a farofa. Agora eu vou fritar o bacon e a linguiça. Então pessoal, aqui eu estou já temperando o peixe. A gente pega esse tempero e começa a passar entre as agregas. Passa bastante o peixe para entrar dentro desses cortes. Eu fiz uns cortezinhos nele para ficar mais recuperadinho. Passa de um lado e do outro, passa por dentro. Não deixei ele não ligar. Não vai ter ligar daqui. Só mais um clara. Enquanto isso está fritando lá o bacon e a linguiça. Pronto. Agora que já está temperado, agora a gente vai misturar a farofa lá e deixar. Voltei agora para nós fazer a nossa farofa. Aqui já está frito o meu bacon e a linguiça. Aí eu vou colocar a minha cebola. Vou colocar a cebola. Agora eu vou colocar os temperos, o que é o tomate e o peitão. Vou colocar uma pitadinha de sal para quando estiver pronta a farofa não ficar mais temperadinha. O cheiro. Vai dar um saborzinho a mais. Vou colocar um pouquinho de orégano. Não deixei o peito. Aqui se a pessoa quiser colocar os temgelopinhos de tempeiro. Outro tipo de tempeiro também, já falava. Aqui vai sair tipo uma farofa. E aí eu vou colocar um pouco aqui a farinha. A farinha, gente, não tem medida. Só para dar uma encorporada aqui para fazer uma farofa depois quando assar o peixe. Bom, aqui já está pronta. Agora vamos rechecar o peixe. Agora vamos rechecar o peixe. Vou colocar essa farofa também. Gente, eu já rechei o peixe. Para vocês verem, eu coube todinho aquele tempero. Se vocês for fazer um peixe e vocês verem que o peixe é menor, vocês podem colocar só metade dos temperos. Que daí vai dar certinho a receita. Agora aqui eu vou levar ele na forma e enrolar com papel alumínio. E eu vou deixar esse peixe aqui para assar de um dia para o outro. Aí eu vou enrolar ele e vou deixar na geladeira até a hora de ir para o forno. Para pegar mais sabor. Se a pessoa quiser assar no mesmo dia, pode temperar cedo, assar à noite. Vai ficar gostoso. Mas de um dia para o outro o tempero pega melhor. Aí, então aqui já está enrolado o peixe no papel alumínio. Eu vou deixar para amanhã para assar esse peixe. Aí depois de assado, a gente volta a mostrar para vocês como ficou o nosso peixe. Nós estamos aqui com o nosso peixe já no forno. Já está quase assado. Aí depois de terminar de assar, a gente vai pegar um catupiry e jogar em cima dele. E daí a gente volta a mostrar no vídeo. Oi, gente. Nós estamos aqui já com o nosso peixe já praticamente assado. Agora a gente tirou o papel alumínio dele. E vamos colocar um pouco de quife, queijão e catupiry. Por cima dele. E vamos levar ele ao forno de novo. Então, já coloquei o quife, queijão e catupiry. Joguei um pouquinho de cheiro verde. Vou espalhar um pouquinho de orégano aqui por cima. O tempero é a gosto. A pessoa coloca o tempero que ela gosta. E agora eu vou colocar um pouquinho. Vou espremer um pouco de limão aqui por cima. Bastante limão. E agora eu vou levar ao forno de novo até derreter o peixe já assado. Volta aqui com o nosso peixe já assado. Eu coloquei o peixe já assado. Eu coloquei o peixe já cremoso. Finalizamos ele. Agora é só saborear. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.